Olá, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Luciano Cardoso, sou professor de História para o nono ano do Ensino Fundamental do Colégio Ofenísia Freire. Nós estamos estudando, no momento, o período entre guerras, mais precisamente a fase relacionada à ascensão do nazismo. Essa é a aula 3 de 3, a aula que vai encerrar o período entre guerras. Vamos principiar. Nós não podemos esquecer, gente, dos conceitos aprendidos anteriormente. O período entre guerras, historicamente, é o período compreendido entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Eventos importantes ocorreram nesse período. Nós tivemos a Segunda Grande Crise do Capitalismo, o surgimento do Fascismo, e agora nós vamos estudar a ascensão do nazismo alemão. Bom, sempre nós começamos pelos antecedentes históricos. Nós vimos que a Alemanha vai perder a Primeira Guerra Mundial para os aliados. Nós vimos que os aliados vão literalmente destruir a Alemanha. E nós vamos ver que a Alemanha terá que se submeter ao Tratado de Versalhes, que é um tratado criado pelos aliados, principalmente Inglaterra e França, para incapacitar a Alemanha, para impedir que a Alemanha consiga novamente se reerguer e se transformar em uma ameaça para a Europa Ocidental, mais precisamente para a Inglaterra e para a França. Bom, agora, pessoal, nós temos que pensar um pouquinho o que passou na cabeça do soldado, do militar alemão depois de ter perdido a guerra. Se nós pudéssemos retornar no tempo, se nós pudéssemos falar com qualquer soldado alemão que participou da Primeira Guerra Mundial e fizéssemos para ele a pergunta por que a Alemanha perdeu a guerra? Todos eles diriam, sem exceção, que a Alemanha perdeu a guerra porque foi traída pelos políticos da Alemanha. Mas de onde que saiu essa ideia, meu Deus do céu? Porque nós já estudamos a Primeira Guerra Mundial e a gente estudou e é claro que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial porque não resistiu ao rolo compressor aliado, ou seja, não resistiu à entrada do exército norte-americano na guerra, se somando aos exércitos ingleses e franceses, que como rolo compressor esmagou completamente os exércitos da Alemanha, fazendo com que ela retornasse, retrocedesse por toda a Europa até voltar à sua origem, até voltar ao território alemão. E lá nós vimos que os aliados trucidaram a Alemanha. Então, o que fez realmente a Alemanha perder a guerra foi ter esbarrado numa força militar superior. Mas, da onde que os soldados alemães tiraram essa ideia é que a guerra foi perdida por causa de políticos traidores da Alemanha. É bem fácil de entender e, contudo, para ser bem compreendido, nós temos que ter uma volta ao passado. Nós vamos voltar à época da unificação da Alemanha, assunto estudado já, na época da unificação alemã, e uma figura simbólica chamada Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, ou o marechal de ferro, como vocês queiram chamá-lo, ele criou um mito, ele criou uma verdade para a Alemanha. E essa verdade era que o exército alemão era invencível. Os oficiais alemães, eles, quando viram a derrota próxima, eles tinham que dar uma desculpa para os seus subordinados. Afinal, como o exército alemão é invencível, esse gente está sendo massacrado pelas forças aliadas. E a desculpa, que era vinculada pelos oficiais alemães, os oficiais da Alemanha para os seus subordinados, é que os políticos da Alemanha os obrigavam a recuar diante do exército dos aliados. O que é uma mentira deslavada. Os oficiais da Alemanha recuavam porque não havia como resistir ao rolo compressor aliado. Bom, isso fez com que todos os soldados alemães odiassem os políticos da Alemanha e viessem odiar mais ainda a tal de democracia alemã. A democracia alemã que era representada pela República Weimar. República Weimar que os nossos amigos soldados alemães derrotados julgavam ser um sistema político imposto pelos aliados. Então, observa aí que situação. Os nossos amigos, os soldados da Alemanha acreditam naquilo que os oficiais lhe falavam, acreditam que eles recuavam não porque não havia como combater a força superior dos aliados naquele momento, mas recuavam porque recebiam ordens dos políticos da Alemanha. E esses políticos da Alemanha é que levaram a política à perda da Primeira Guerra Mundial e à ruína que agora se instalava na Alemanha. eles então odiavam os políticos da Alemanha e odiarão igualmente o sistema político que vai reger a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, que é um sistema democrático chamado de República Weimar. A República Weimar que eles dizem que nada mais é que um joguete, uma armação dos aliados para manter o seu controle sobre a Alemanha. Além disso, nós estudamos já, espero que vocês lembrem, nós vimos que o Tratado de Versalhes ele faliu a Alemanha. Ele obrigava a Alemanha a pagar tributos de guerra ou indenizações de guerra, como vocês queiram chamar, a todas as nações com as quais a Alemanha lutou. Isso trouxe a destruição da economia alemã a falência generalizada da economia e do seu povo. Dessa forma, o setor produtivo alemão ele acaba caindo quase todo na mão de estrangeiros que se mudam para a Alemanha e aproveitando a ruína da economia alemã, compram o setor produtivo, compram as melhores casas de comércio a preço de banana. Então, outro elemento que trazia profundo ódio aos cidadãos da Alemanha é ver que a economia do seu país estava na mão de estrangeiros, principalmente de estrangeiros de naturalidade judia. nós temos que ver aqui aonde que o nosso amigo Hitler ele vai entrar nessa história. E aqui nós vamos abrir um parênteses antes de explicar o item sete. O Hitler ele é austríaco ele pertencia a uma família de classe média austríaca na sua juventude sua juventude a força de expressão ele já tinha passado da maioridade tinha mais que 20 anos ele foi estudar belas artes na Alemanha ele não conseguiu ingressar na escola de belas artes de Berlim no entanto ele permaneceu na Alemanha porque não teve coragem de revelar aos pais que não havia conseguido a aprovação na escola de belas artes o Hitler sonhava em ser um arquiteto ele permanece na Alemanha com dinheiro recebido de seus pais ele se dedica a boemia a boa vida enquanto os pais pensam que ele está e que ele faz parte da escola de belas artes de Berlim eclode a primeira guerra mundial e o jovem Adolf Hitler se alista no exército alemão no exército alemão ele vai receber o cargo de cabo e a difícil missão de ser mensageiro gente na primeira guerra mundial talvez a função mais perigosa que havia era de mensageiro porque imaginem os exércitos estavam dentro de trincheiras as trincheiras eram relativamente próximas umas das outras ou seja a trincheira inimiga estava um pouco à frente os soldados procuravam manter-se sempre abaixados e não executar movimentos bruscos porque eles podiam se tornar alvos dos seus inimigos que estavam na trincheira logo à frente a missão do mensageiro era correr de uma trincheira a outra levando as mensagens dos oficiais observa como isso é perigoso o mensageiro vai se tornar igualzinho aqueles patinhos de parques de diversão que ficam se mexendo e o pessoal fica atirando tentando acertá-los era exatamente isso que parecia um mensageiro na primeira guerra mundial o Hitler tinha essa função ele executava muito bem essa função de mensageiro ele recebe até a maior condecoração do exército alemão por bravura e heroísmo que é a cruz de ferro só que em uma dessas missões o jovem Adolf Hitler ele sofre com estilhaços de explosivo os estilhaços vão acertá-lo vão deixá-lo temporariamente cego e surdo Hitler vai ser retirado do fronte de batalha e vai ser colocado em um hospital para militares quando Hitler sofreu esse acidente a Alemanha tinha como certa vitória na primeira guerra mundial os soldados da Alemanha ainda na fase das trincheiras mantinham suas posições militares estratégicas esperando apenas os reforços do fronte oriental que não tardariam a chegar afinal a guerra no fronte oriental contra a Rússia contra a Bósnia e contra a Sérvia já estava ganha então era questão de tempo dos reforços da Alemanha se deslocarem do fronte oriental para o fronte ocidental então quando o Hitler foi atingido este era o último pensamento a última visão que ele tinha uma guerra ganha eles só estavam esperando os reforços imagina o Hitler saindo desse hospital e se deparando com a derrota da Alemanha se deparando com a falência da Alemanha se deparando com a miséria que graçava de ponto a ponto na Alemanha ele literalmente não entende nada e Hitler como todos os demais soldados da Alemanha acreditava fielmente que eles perderam a guerra porque foram traídos pelos políticos e Hitler acreditava que esses políticos os traíram porque foram comprados por um movimento sionista o que é isso gente? movimento sionista na época era a ideia de um complô do povo hebreu para dominar o mundo então Hitler acreditava que esse complô do povo hebreu do povo judeu subornou os seus políticos para que esses políticos fizessem a Alemanha perder a guerra para que os judeus pudessem futuramente se apossar de todo o setor produtivo da Alemanha olha que coisa impressionante a capacidade fantasiosa do ser humano de tentar achar explicações para o que já está explicado a Alemanha perdeu a guerra porque enfrentou uma força superior e agora essa força superior impôs a Alemanha severas penalidades que a incapacitam economicamente e no momento que a Alemanha está fragilizada economicamente o setor produtivo pode ser facilmente adquirido pelos estrangeiros na realidade foi só isso não tem complô não tem político não tem nada disso mas é mais fácil para os componentes do exército da Alemanha é mais fácil para o Adolf Hitler acreditar na versão fantasiosa da traição de políticos e de um complô dos judeus Hitler então ele pena pelas ruas de Berlim como a maior parte da população ele passa fome passa frio ele faz parte daquela população invisível que ninguém vê essa população de rua que a maior parte vira o rosto para não ver para não ajudar e Hitler acaba então vagando indo em direção a Munique lá em Munique o Hitler vai entrar vai começar a fazer parte do partido dos trabalhadores da Alemanha e Hitler graças a sua oratória graças a sua inteligência sua capacidade de propagandista porque ele é um ótimo propagandista ele passa a ser um destaque dentro do partido dos trabalhadores da Alemanha e a sua atuação vai fazer esse partido crescer logo logo o Hitler é uma figurinha carimbada o nome do Hitler se torna conhecido por todos os partidos de extrema direita que atuam na Alemanha o Hitler então ele sabiamente junto com os líderes do partido o Hitler já é um líder do partido mas junto com os demais líderes do partido ele toma a decisão de trocar o nome do partido dos trabalhadores da Alemanha para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha olha que interessante abreviatura o apelido desse partido era nazismo tá aí nós temos a bandeira do partido nacionalista socialista alemão dos trabalhadores da Alemanha aí está a bandeira deste partido gente eu sou obrigado como professor de história a explicar a vocês que existe uma certa seleuma em torno do nome do partido do Adolf Hitler do partido nazista que é partido nacional socialista muitos relacionam esse termo socialista ou trabalhador a um partido de esquerda na realidade isso vocês não precisam acreditar em mim vocês podem consultar a bibliografia da história alemã podem até mesmo tiverem oportunidade ir no museu de berlim vocês vão ver que esse partido nacional socialista dos trabalhadores da Alemanha ele adota esse termo socialista porque eles eram barrados por muitos sindicatos de trabalhadores que conotavam neles uma ideologia de extrema direita então para ter mais acesso a esses sindicatos e se aproximar ainda mais do meio operário eles adotam o termo socialista como eu disse não precisam acreditar em mim consultem a bibliografia da história alemã se tiverem oportunidade consultem a sessão de política do museu de berlim voltada a partidos de extrema direita e vocês vão encontrar lá o partido do Adolf Hitler para mim pouco me faz se é direita ou esquerda mas como professor de história eu sou obrigado a ensinar a verdade sem falsas ideologias e sem demagogia bom voltando ao nosso estudo nós vamos ver como Hitler chegou ao poder né o poder de oratório de Hitler é fantástico inclusive se vocês tiverem oportunidade consultem o acervo da BBC de Londres eles têm até hoje gravados alguns discursos de Hitler alguns desses discursos possuem legendas para o português é impressionante a capacidade que Hitler tinha de fomentar o ódio nas pessoas ou de criar instrumentos para que fossem odiados pelas pessoas ele é incrível é um orador impecável é um orador de grande poder de convencimento bom com Hitler no poder do partido nacional socialista dos trabalhadores da Alemanha esse partido cresce muitos operários vão se unir ao partido até porque o partido do Hitler ele é antissemita ele é xenófago ele é anticomunista ele é um partido que fomenta que acelera no povo alemão os maiores ódios que o populacho alemão que as classes mais baixas da Alemanha comentam então esse partido ele vai crescer é um partido composto por operários esse partido está grande e Hitler inspirado na marcha dos 50 mil camisas negras sobre Roma vai organizar a sua marcha uma marcha pela qual assim como Mussolini ele pretende chegar ao poder fazer parte do poder esse evento essa marcha dos nazistas do partido nacional socialista dos trabalhadores da Alemanha e o partido nazista de Adolf Hitler criou um evento histórico chamado Putz da Cervejaria como vocês podem ver pelo nome não é uma coisa séria vocês veem o caso dos fascistas a marcha dos 50 mil camisas negras sobre Roma chega a dar medo agora quanto pega dos nazistas o Putz da Cervejaria então vocês já podem notar pelo nome que tem um sentido pejorativo e eu vou tentar explicar pra vocês porque tem esse sentido pejorativo o Hitler ele tenta organizar uma marcha contra o Reich contra o parlamento alemão e ele acredita que assim como aconteceu com Mussolini essa marcha vai levá-lo ao poder então ele combina com os membros do partido nacional socialista dos trabalhadores da Alemanha essa marcha e os convoca a comparecer num ponto de encontro às 5 horas da manhã esse ponto de encontro é uma cervejaria geralmente operários os trabalhadores mais humildes quando saiam dos seus trabalhos na Alemanha eles marcavam encontros em cervejarias e lá entre muitas canecas de cerveja se discutia política e economia e muitos membros de partidos políticos mas que desejavam se aproximar desses trabalhadores mais que os outros viviam discursando nessas cervejarias ou nas portas de fábrica Hitler fez muito disso então agora o Hitler está planejando essa marcha ele convoca os membros do partido nazista para uma marcha em direção ao hashtag porque ele pretende assim como aconteceu com nosso amigo Mussolini assumir o poder observa às 5 horas da manhã os membros do partido nazista estão na cervejaria esperando as ordens dos líderes do partido nazista entre eles Hitler o Hitler está um pouco exitoso ele está com medo do resultado dessa marcha ele demora a tomar suas decisões assim como os demais membros do partido nazista e eles vão colocar a sua tropa na rua ou a sua marcha na rua às 9 horas da manhã observa que os operários estão concentrados na cervejaria desde as 5 da manhã enquanto os líderes do partido fascista discutiam e se organizavam os operários bebiam cerveja então 5 da manhã 4 horas de beberagem ou seja quando a marcha dos nazistas sai para a rua o que a população está vendo não é uma marcha organizada uma marcha que lembra um movimento militar eles estão vendo um bando de bêbados tentando marchar cambaleando pelas ruas gritando rindo a marcha dos nazistas o putz da cervejeria mais parece uma balbúrdia de bêbados do que uma marcha militar então logo o putz da cervejeria não terá apoio popular pelo contrário a população chama a polícia a polícia aparece e os membros do partido nazista bêbados fogem não salve-se quem puder deixam os líderes do partido nazista na mão e esses são presos pela polícia imagina o Hitler foi preso pela polícia e levado para a cadeia e lá na cadeia o Hitler vai escrever a sua obra prima afinal vai ter bastante tempo para isso ele vai escrever a sua obra prima o My Camp o Minha Vida então aí vocês tem uma foto eu acelerei um pouquinho os slides para vocês verem a foto a foto do putz da cervejaria da marcha dos nazistas em busca do poder se vocês olharem vocês podem ver que é uma coisa mais descontraída que é a marcha dos 50 mil camisas negras os 50 mil camisas negras dava medo é uma visão aterradora mas esse putz da cervejaria parece que o pessoal está fazendo uma caminhada é uma coisa mais descontraída mais solta mais desorganizada tem espaços em brancos entre eles não parece uma marcha militar então Hitler foi preso não deu certo Hitler na cadeia escreve seu My Camp e quando o Hitler sair da cadeia ele vai se tornar uma espécie de mártir mártir nacionalista da Alemanha o Hitler então ele se declara o grande mártir me perdoem o termo Jesus Cristo dos movimentos de direita alemão perseguido pelos comunistas e pela esquerda logo Hitler passa a ser ouvido não só por operários em portas de fábrica ou dentro de cervejarias o Hitler passa a ser ouvido pelas mais diferentes classes sociais né ele se declara anticomunista com veemência para agradar os burgueses italianos e aí eu abro um parêntese gente um parêntese interessante a burguesia e a perdão ele se declara anticomunista para agradar os burgueses da Alemanha me perdoem gente ainda estou com os italianos na cabeça o parênteses que eu queria fazer para vocês é que a maior parte dos burgueses da Alemanha eles eram judeus e eles sabiam dos discursos antissemíticos ou seja contra o povo judeu que o Hitler fazia mas o medo do comunismo o medo do socialismo era maior do que o medo do antissemitismo de Hitler eles preferiam colocar Hitler no poder porque esse lhes garantiria que não haveria revolta ou revolução comunista na Alemanha do que pensar que Hitler no poder poderia cumprir os seus pensamentos antissemíticos então até mesmo a burguesia faz vista as grossas ao discurso antissemita de Hitler porque adoram o seu discurso anticomunista e essa burguesia vai começar a patrocinar o partido nazista é um verdadeiro absurdo é é um suicídio na realidade vocês podem ver como a ganância às vezes leva as pessoas ao seu fim então a ganância perdão mas é verdade a ganância da burguesia estrangeira em manter seus negócios seus lucros fez com que eles levassem patrocinassem o partido nazista porque ele era talvez na concepção deles a única solução contra o comunismo e isso os faz esquecer ou não pensar ou fazer vistas grossas ao antissemitismo de Hitler eles temiam então mais o comunismo que o nazismo gente o Hitler agora ele não discursa mais para centenas de operários ele está discursando para milhares de cidadãos alemães das mais diferentes classes sociais ele fala para o operário mas ele também fala para o médico fala para o empresário fala para o estudante ele é ouvido por todos em 1928 nas eleições os nazistas vão conquistar 12 assentos no parlamento alemão no Reichstag em 1930 dois anos depois esse número passa para esse número de assentos no parlamento conquistado pelos políticos nazistas vai pular para 107 em 1932 esse número vai passar para 230 olha como o crescimento político do partido nazista dentro do Reichstag alemão é impressionante ou seja em quatro anos eles passam de 12 membros para a maioria dos membros do Reichstag ou seja do parlamento alemão eles passam de 12 para 230 muito disso se deve ao poder de oratória de Hitler seu poder de convencimento mas também ao dinheiro que foi colocado pela burguesia alemã nas mãos do partido nazista em 1932 Hitler vai conseguir algo fabuloso ele finalmente vai conseguir a sua nacionalidade alemã mas Hitler não era alemão não Hitler era austríaco ele era cidadão austríaco e foi para a Alemanha para estudar na faculdade de belas artes como nós já comentamos para ele concorrer ao maior cargo do parlamento alemão ele teria que ter nacionalidade alemã mas ele não tinha então em 1932 a maioria nazista no parlamento alemão vai dar a Hitler a nacionalidade alemã e isso vai permitir que ele concorra às eleições presidenciais na Alemanha nas eleições presidenciais Hitler vai ter como opositor o herói de guerra Paul von Windenburg quando as eleições terminarem Hitler perdeu as eleições o Paul von Windenburg vai ter 37% dos votos e Hitler vai ter 30% dos votos a derrota do Hitler é uma coisa terrível os nazistas passam a esbravejar que as eleições foram roubadas que as eleições foram fraudadas e começa uma série de distúrbios dentro da Alemanha eles começam quebra quebra agridem opositores políticos eles ameaçam as lideranças políticas alemãs legalmente instituídas porque ganharam as eleições a oposição gente vai ser tão forte vai ser uma coisa tão agressiva que o partido que venceu as eleições do nosso herói de guerra em de boca ele vai ser obrigado a convidar Hitler a participar do governo e vai entregar ao Hitler o cargo de chanceler da Alemanha aí vocês tem uma foto bem interessante que era divulgado pelos nazistas para mostrar a humildade de Hitler recebendo o cargo de chanceler das mãos de Windenburg o herói de guerra alemão se o Windenburg adivinhasse tudo que o Hitler ia fazer ele certamente tinha morto o Hitler aproveitado para matar o Hitler nesse momento em que ele aparece tão inofensivo tão humilde bom quando o Hitler se viu com o cargo de chanceler ele usa esses poderes para acabar com o regime democrático da Alemanha ele acaba com a República Weimar e ele começa uma perseguição contra todos os opositores do nazismo isso ele inicia de imediato sem grandes delongas não então uma das suas primeiras ações foi acabar com a Constituição Democrática da República Weimar e impor uma nova Constituição uma Constituição que lhe permitiria perseguir os social-democratas e os comunistas mas para que Hitler tivesse todo esse poder ele contou um pouquinho com a sorte como assim Luciano em fevereiro de 1933 os nazistas tiveram uma desculpa perfeita para iniciar essa guinada autoritária que lhes permitiria perseguir todos seus opositores e esse evento acontecido é o incêndio do Reichstag o incêndio do parlamento alemão na noite de 27 de 1973 um anarco sindicalista chamado Marinos Van Lertup ele vai invadir o Reichstag alemão e vai incendiar o Reichstag observe a gente o que eu estou falando eu não falei que um grupo de militantes de um determinado partido entraram no Reichstag e botaram fogo eu falei que um membro do anarco sindicalismo conseguiu penetrar no parlamento alemão e tocou fogo naquilo tudo com o incêndio do Reichstag o Hitler transformou esse evento em separado em um complô comunista que pretendia assumir o controle da Alemanha olha que coisa incrível um evento realmente danoso mas isolado feito por uma pessoa transtornada o Hitler se aproveita desse evento e diz que aquilo ali foi obra de um complô comunista para assumir o controle da Alemanha e vai usar essa desculpa para acabar com a constituição democrática para criar uma nova constituição que vai lhe dar amplos poderes para perseguir em nome da justiça e para evitar o comunismo é claro todos os seus opositores políticos com essa justificativa o Hitler ele vai aprovar um documento para proteção do povo e do Estado e esse decreto também que ele cria além de já ter alterado a constituição alemã que vai lhe dar poderes de perseguir os democratas os socialistas e os comunistas ele cria esse documento para a proteção do povo e do Estado esse decreto que vai acabar com todas as liberdades individuais com toda a possibilidade de direitos humanos que seriam garantidas e que eram garantidos antigamente pela constituição de Vermaar e que acabaram de não existir mais na nova constituição e que acabaram de ser extintos por completo por esse documento para a proteção do povo e do Estado proteção contra quem? contra o comunismo mas não havia complô comunista mas Hitler transformou a ação individualizada de um louco anarquista num complô comunista e se fez valer disso para acabar com a democracia Weimar para acabar com a constituição Weimar para acabar com os direitos individuais e humanos e para perseguir dentro da lei todos os seus opositores políticos bom agora Hitler sem a constituição Weimar através da nova constituição e através desse decreto para a proteção do povo e do Estado ele começa a intervir em todas as federações da Alemanha sobre desculpa de restauração da ordem pessoal a gente tem uma imagem do parlamento alemão hashtag em chamas bom ainda em 33 o Hitler dá uma intensificada na perseguição contra social democratas e comunistas aprisiona ou envia para campos de concentração sim gente em 1933 Hitler criou o primeiro campo de concentração o campo de Dachau esse campo de Dachau foi criado pelo Hitler e era para lá que ele enviava os seus opositores políticos os seus inimigos políticos além disso ele ainda para proteger a nação alemã de um golpe comunista ele vai dissolver o parlamento vai proibir outros partidos políticos vai proibir outras ideologias que não seja o nazismo vai prender todos os líderes dos outros partidos ou seja ele vai instituir dentro da Alemanha o unipartidarismo que é um princípio fascista agora Hitler ganha o título do homem mais poderoso da Alemanha agora ele é sempre saudado com a saudação do facilitório eles realmente importaram dos fascistas aquele comprimento do braço estendido só que acrescentaram a esse comprimento do braço estendido a frase Hitler ou seja salve Hitler o Hitler no poder ele chegou ao poder através de várias tradições traições estratagemas como nós vimos anteriormente mas o Hitler no poder ele também pegou um abacaxi a Alemanha estava falida como o Hitler vai resolver os problemas da economia alemã ele vai resolver através da geração de emprego o Hitler ele começa por toda a Alemanha uma série de obras de natureza pública patrocinados pelo Estado para gerar empregos para os trabalhadores alemães porque ele sabia que dessa forma esses trabalhadores receberiam seus salários e consumiriam restaurando a economia e fortalecendo o mercado interno consumidor alemão nessa política econômico o Hitler teve altos e baixos ele também tomou decisões bastante equivocadas como mandar fabricar a rodo imprimir papel moeda papel moeda esse que não tinha laço econômico não tinha poder aquisitivo em nenhum lugar só dentro da Alemanha e ele também com a desculpa do antissemitismo com a perseguição aos estrangeiros através da xenofobia que é o ódio aos estrangeiros ele vai confiscar o bem as propriedades e os bens dos estrangeiros mas principalmente dos judeus principalmente dos judeus ele vai confiscar todas as propriedades dos judeus eu relembro vocês que muitos desses judeus que agora perdem suas propriedades perdem seus direitos civis e perdem até o direito à vida eles no passado eram empresários participantes da burguesia alemã e ajudaram a patrocinar o partido nazista porque temiam mais o comunismo que o antissemitismo de Hitler bom o Hitler no poder continua sua escalada reacionária ele vai retirar a Alemanha da Liga das Nações que era uma espécie de ONU da época ele vai começar a descumprir o tratado de adversários ele para de pagar aquela indenização diz que não tem condições mais da Alemanha para pagar aquilo e nem vai pagar ele retoma através de ações militares alguns territórios alemães que estavam na mão da sobre controle francês e de quebra ainda o Hitler começa a construção de um exército extremamente poderoso mas daí se pergunta como é que o Hitler está descumprindo tratar adversários assim abertamente e a Inglaterra e a França não fazem nada bom gente a Inglaterra e França eles adotaram uma chamada política do apaziguamento a turma do deixa disso eles concluíram que a primeira guerra mundial foi tão danosa para a Europa que era melhor no futuro tentar resolver os problemas entre os países pela via diplomática através da conversa através do apaziguamento o Hitler se fez valer disso ele aproveitou esse momento de passividade na Inglaterra e França para chutar o pau da barraca e descumprir o tratado de Versailles mas o Hitler vai mais longe ele sabe que está investindo demais na reconstrução do exército alemão e teme que mesmo com a política do apaziguamento os nossos amigos Inglaterra e França venham abrir os olhos e interferir na Alemanha nesse momento ainda nesse momento o Hitler não possui o exército poderoso que almeja então se aí é uma condicional uma possibilidade se realmente a Inglaterra e França tivessem intervido nesse momento tivessem tirado Hitler do poder tivessem obrigado a volta da democracia e o cumprimento do tratado de Versailles provavelmente gente como eu disse se é uma possibilidade provavelmente a segunda guerra mundial não teria acontecido mas o Hitler espertamente temendo que a política do apaziguamento da Inglaterra e França não fosse suficiente para que ingleses e franceses não se intrometessem na sua criação de um exército alemão super poderoso o Hitler arruma mais uma desculpa a desculpa é o eixo o que era o eixo o eixo era um pacto entre a Alemanha nazista a Itália fascista e o Japão imperialista esse pacto era de combate ao comunismo aonde quer que surgisse uma revolta de cunho comunista aonde surgisse uma revolta do proletariado aos moldes da revolução russa o pacto deslocaria forças militares para combater esta revolta as nações capitalistas adoraram isso porque eles não teriam mais que se preocupar em combater abertamente o comunismo agora existia o eixo o eixo que tinha um exército próprio integrado pela Alemanha nazista pela Itália fascista e pelo Japão imperialista que lutariam no lugar deles grande engano né grande engano Hitler no poder e com total liberdade para recriar o poderoso exército alemão e descumprir o tratado de Versalhes ele dá início a criação do seu sonho do terceiro Reich gente vamos fazer uma paradinha para explicar esse termo terceiro Reich se é o terceiro existiam mais dois antes existiram dois antes o primeiro Reich alemão é o sacro império romano germânico que existiu se não me engano em 992 depois de Cristo o segundo Reich alemão é o império alemão que vai ser originado pela unificação da Alemanha e o terceiro Reich terceiro Reich é o novo império alemão que vai ser criado por Hitler um império que vai durar mil anos o Reich de mil anos então para dar início a esse Reich de mil anos esse novo império alemão é óbvio que tem que ter conquistas militares e o Hitler começa pela Áustria ele invade a Áustria se bem que a invasão da Áustria nem foi levada em conta pelas demais nações Inglaterra e França olharam e disseram a Áustria queria mesmo ser anexada pela Alemanha e queria participar do governo nazista de Hitler tanto é que quando as forças nazistas invadiram a Áustria e é verdade o exército austríaco mal reagiu e quando as forças nazistas adentraram na Áustria foram recebidas em festa pelo povo austríaco sacudindo bandeirinhas nazistas então deixe pra lá a Inglaterra e a França deixaram pra lá esse menino aí o Hitler ele acabou anexando um território que queria ser anexado então está tudo certo mas Hitler não vai parar por aí ele logo logo vai anunciar os quatro ventos que ele vai invadir a Tchecoslováquia ingleses e franceses queriam saber o motivo dessa invasão e daí o Hitler vem com o maior caô da história o Hitler relata a ingleses e franceses que nos limites da Tchecoslováquia existia uma pequena região chamada Sudetos e que 70% dessa população que vivia na região dos Sudetos era de origem germânica ariana germânica e como Hitler em seus discursos jurava que a Alemanha ia estar aonde os germânicos arianos estivessem ele para não passar por mentiroso para o seu povo ele seria obrigado a invadir a região dos Sudetos ele inclusive fraudou um plebiscito lá na região dos Sudetos que ele mesmo mandou fazer perguntando se esse povo que vivia na região dos Sudetos queria ser anexado pela Alemanha nazista é claro que a resposta foi sim bom o pessoal da Inglaterra e da França sabia que a Tchecoslováquia não era Áustria eles não iam aceitar uma invasão dos nazistas com tanta facilidade isso ia acabar num conflito armado e esse conflito armado poderia generalizar e poderia se transformar na segunda guerra mundial então novamente baseados na política do apaziguamento os nossos amigos da Inglaterra e da França vão se deslocar até a Alemanha atrás de Hitler para demovê-lo da ideia de invadir a região dos Sudetos o Hitler quando sabe que os representantes da Inglaterra e França estão vindo atrás dele e quem vem são os primeiros ministros o cargo político mais elevado que existe na Inglaterra e França ele brinca com esses representantes ele faz com que esses representantes corram atrás dele dentro do território alemão ou seja o Hitler diz para esses representantes que vai encontrá-los em Berlim para uma reunião quando os representantes da Inglaterra e da França chegam o Hitler já viajou para Munique obrigando esses representantes correrem para Munique atrás dele o Hitler está mostrando para o povo alemão a sua importância e seu poder ele faz os líderes maiores da França e da Inglaterra correrem atrás dele como dois palhaços chegando em Munique os representantes da Inglaterra e França vão encontrar Hitler e Mussolini o líder fascista italiano e esses dois vão convencer os representantes da Inglaterra e França que Hitler é um ser bem intencionado que realmente ele só quer a região dos sudetos ele é um homem de paz depois que ele dominar a região dos sudetos não tem mais campanha expansionista alemã que ele quer paz quer tocar o país dele quer o melhor para a economia alemã e paz com todas as demais nações os nossos amigos da França acreditam nessa balela e assinam um acordo ou tratado como vocês querem chamar que era o acordo ou tratado dos sudetos nesse acordo a Inglaterra e França dão de mão beijada essa região dos sudetos para a Alemanha nazista pior que eles fazem isso sem comunicar a Tchecoslováquia a Tchecoslováquia vai ficar profundamente chateada esse termo é pequeno para perto do que a Tchecoslováquia estava sentindo contra a Inglaterra e França vai ficar muito muito contrariada por Inglaterra e França terem dado parte do território tcheco para a Alemanha nazista sem comunicar e mais ainda mais irritados ficaram porque sabiam que Hitler na realidade queria uma cabeça de ponte um território próximo a Tchecoslováquia para iniciar uma conquista militar daquele país no entanto os líderes da Inglaterra e França disseram para os tchecos não Hitler assinou um documento dizendo que não vai de maneira alguma invadir a Tchecoslováquia resultado um mês depois o Hitler usa a região de sudetos como base para os seus exércitos a partir dali invadirem todo o território da Tchecoslováquia bom a Inglaterra e França estão começando a desconfiar que esse menino o Adolf Hitler é perigoso estão começando a desconfiar que ele não é muito bom em cumprir tratados e acordos e estão começando a desconfiar que o negócio dele é a dominação generalizada da Europa é a construção de um império do Terceiro Reich o Hitler ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele lá com os botões dele ele concluiu que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial porque ela teve que dividir suas forças e lutar em dois frontes espero que vocês lembrem nós já estudamos a Primeira Guerra Mundial vocês devem lembrar que os alemães lutaram tanto no fronte oriental contra a Rússia Bósnia e Sérvia como no fronte ocidental contra a Bélgica Inglaterra e França então o Hitler acreditava que essa divisão das forças da Alemanha lutando em dois frontes foi um dos motivos também pelo qual a Alemanha perdeu a guerra e o Hitler teme que ao empreender a conquista da Europa Ocidental os europeus as nações europeias da Europa Ocidental peçam socorro para a Europa Oriental mais precisamente para a nação mais poderosa desculpa gente quase tossi aqui mais precisamente para a nação mais poderosa da Europa Oriental que é a Rússia ou seja a União Soviética de Stalin então o Hitler que se dizia inimigo número um do comunismo ele vai fazer algo que o mundo inteiro não entendeu ele vai fazer um tratado de não agressão da Alemanha nazista com os soviéticos esse tratado se chama tratado germano-soviético de não agressão ou tratado nazi-soviético de não agressão nesse tratado tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética juravam de pé junto que jamais agrediriam militarmente um ao outro esse acordo por si já é muito estranho mas mais estranho ainda é o segundo acordo feito entre Stalin e o representante dos nazistas um acordo realizado por debaixo dos panos para a invasão da Polônia o Hitler sempre imaginou dominar toda a Europa então ele pensava em primeiro dominar a Europa Ocidental depois focar suas forças militares na conquista da Europa Oriental para conquistar a Europa Oriental ele precisava de um corredor de acesso à Europa Oriental e ele via a Polônia como esse corredor de acesso para os territórios da Europa Oriental então ele precisava invadir a Polônia mas ele temia que quando invadisse a Polônia houvesse reação da União Soviética de Stalin então ele faz o tratado de não agressão e aproveita para secretamente combinar com Stalin a invasão da Polônia nos seguintes moldes os nazistas invadiriam e iriam invadindo o território polonês até chegar na metade quando eles chegassem na metade em combinação com Stalin mas se ninguém saber o líder soviético deslocaria as tropas da União Soviética invadindo a Polônia e chegando até o limite da outra metade a desculpa de Stalin seria ele não invadiu a Polônia na realidade ele ocupou a Polônia para impedir a expansão do exército nazista ou seja Stalin estava ali de bonzinho ele estava protegendo a Polônia da conquista total por parte dos nazistas o que é uma mentira nós acabamos de ver que isso foi uma combinação entre Stalin e o representante dos nazistas claro que essa ideia veio do Hitler para que os dois conseguissem o que queriam Stalin queria se apossar dos recursos minerais da Polônia e o Hitler queria um corredor aberto para uma futura invasão da Europa Oriental bom gente com a invasão da Polônia Inglaterra e França finalmente percebem a que veio Hitler eles notam que Hitler deseja a dominação da Europa do continente europeu o Hitler realmente deseja a construção de um novo império do terceiro Reich alemão um império que vai durar mil anos e aí com a invasão da Polônia nós teremos o estopim da segunda guerra mundial segunda guerra mundial segunda guerra mundial me perdoem que será tema do nosso próximo estudo e será dividida em duas partes agradeço a atenção de vocês espero que vocês tenham gostado da aula eu repito sempre os vídeos ficam a disposição de vocês perdão a disposição de vocês na plataforma vocês podem assisti-los quantas vezes julgarem necessário podem pausar para copiar algum slide que vocês acreditem que traga alguma informação importante mas no momento eu peço que vocês retorrem a plataforma para fazer os exercícios de fixação agradeço a todos desejo a todos um bom dia e que Deus os exercícios